Numa densa floresta no norte da cidade de São Petersburgo, inúmeras pessoas têm desaparecido ao longo das últimas três décadas. É então que em 2017 um grupo de voluntários se reúne para poder buscar um garoto desaparecido nessa floresta. Mas não demora muito para que toda a comunicação seja cortada e agora o grupo acredita que está sendo vítima de uma lenda local, de uma entidade maligna chamada a Viúva das Sombras. Ou no inglês The Limping Widow, que é a viúva que fica mancando, eu acho que não seria bom título aqui para o Brasil, então eles votaram a Viúva das Sombras mesmo. A Viúva das Sombras é o mais novo filme de terror russo lançado aqui no Brasil pela Paris Filmes, que segue a mesma linha de outros filmes que a gente viu nos últimos anos, A Sereia, A Noiva, Baba Yaga, que eu acredito que foi lançado antes da pandemia e vai lançar de novo. Todos eles compartilhando a mesma produção ou o mesmo roteirista, enfim, é uma sequência legal e interessante de filmes da Rússia que acaba chegando aqui no Brasil. Dessa vez a história explora um misto de bruxa de Blair, de found footage, onde você tem um grupo de pessoas indo numa floresta com uma missão e acaba se deparando com uma entidade sobrenatural, no caso também é uma bruxa. E essa equipe é composta entre alguns veteranos e instrutores de resgate naquela região um pouco pantanosa e também novatos que estão aprendendo a lidar com essa coisa toda. A sequência inicial é sobre esse grupo e também uma jornalista, repórter, cinegrafista que está tentando documentar tudo, filmar tudo, colocar câmeras GoPro em todo mundo. Então isso acaba servindo também para a história. É claro que não demora muito para que essa equipe que estava aí retornando desse estagnamento, acaba sendo chamada para poder investigar o desaparecimento desse garoto sem embrenhar a floresta. E é óbvio que eles vão encontrar muito mais do que eles estavam imaginando. A história vai se construindo em cima dessa desorientação clássica aí da floresta sobrenatural, assombrada, né? Que você vai ter vários tipos de barulhos, gritos, as pessoas achando que estão andando em círculos e coisas imprevistas, símbolos nas árvores, enfim. Você vai ter muitos dos clichês e os elementos básicos aí para você ter um suspense sobrenatural e um pouco psicológico aí dentro da floresta. E para piorar, a gente ainda tem essa cinegrafista super irritante que se coloca na frente de todo o mundo, né? Faz com que as pessoas fiquem olhando para a câmera ou coloquem a câmera do GoPro para gravar, enfim. Muito mais preocupada em conseguir uma boa reportagem, uma boa imagem do que de fato ajudar alguém nessa situação. Conforme essa equipe vai lidando com situações meio estranhas e imprevistas, a gente vai vendo que os personagens em si têm uma certa inconsistência, porque os próprios instrutores vão cometendo alguns erros meio básicos. Por exemplo, não conseguem ler aí o mapa direito ou não tem um GPS contínuo para poder se guiar. Então o filme vai se apoiando, sim, nessas coincidências ou algumas decisões improvisadas de que não parece muito natural, principalmente para quem está lá fazendo esse tipo de resgate há muito tempo. Só esclarecendo que ao longo de todo o filme a gente vai ter, sim, cenas de found footage, né? Da GoPro, do celular, etc. Misturado com a filmagem tradicional para contar essa história. Eu confesso que eu gostei bastante do resultado final, porque ele usa esse formato só em momentos bem chave, tipo você entrando em lugares muito claustrofóbicos, né? Ou para dar uma imersão um pouco maior ou dar uma mascarada em alguns efeitos práticos e efeitos especiais que o filme demanda. É só uma pena que essa parte da filmagem não é o suficiente para mascarar os pequenos problemas que o roteiro vai tendo para poder entregar essa história, né? Cheio de reviravoltas, cheio de explicações, né? São momentos bem artificiais quando a equipe resolve passar por cima de um buraco ao invés passar pelo lado dele ou quando alguém resolve dar uma palestrinha sobre a lenda da bruxa parece que tá lendo diretamente da Wikipedia, inclusive a forma como a pessoa tá falando ou o motorista da van que tá dirigindo numa estrada à noite no meio do pântano e não tá olhando pra frente pra onde ele tá dirigindo, tipo, pelo amor de Deus, né? Mas a cena que de fato me incomodou de vez foi quando essa equipe acaba se parando com um dos seus membros morto ali na sua frente, né? E essa morte acaba não gerando nenhum impacto de verdade na equipe, eles não se desesperam, não ficam tristes e nada, parece que é uma situação cotidiana normal. Eles também resolvem largar o corpo daquele jeito lá e ir embora, sendo que é uma equipe de resgate, eles deveriam pelo menos tentar cobrir o corpo com folhas pra poder que os animais não vão lá e mexam no corpo ou então levar esse corpo pra perto da estrada pra ficar mais fácil de localizar ele depois, né? Então eles simplesmente abandonam o corpo ali de um dos companheiros deles e seguem com o filme, isso foi muito bizarro, muito forçado. Em relação ao terror, o horror do filme, ele tem a sua cota aí de clichês da Bruxa de Blair, né? Você vai ter algumas referências à Bruxa de Blair diretamente, mas a gente vai ter aí os personagens falando coisas misteriosas, antigos ditados, né? Presságios, vai ter algumas coisas sobrenaturais aí. Até tem alguns jumpscares que são bastante gratuitos, meio mal encaixados, mas a ameaça sobrenatural, a ameaça no geral, ela não é escancarada ou impactante ou super pesada quanto poderia ter sido. Finalmente, eu vou ter que falar do maior problema de todos os filmes russos que lançam nos cinemas brasileiros, que é o fato deles chegarem aqui no Brasil, né? Nos cinemas dublados em inglês. Mas qual o problema disso, Fernando? Primeiro que não faz sentido nenhum o filme ser russo, né? Ele tá sendo legendado em português e o áudio ser em inglês. Isso acaba fazendo com que todo o áudio do filme, ele seja remixado, né? Seja editado pra encaixar as vozes dos atores americanos que não estão no mesmo patamar, não estão ali vivendo toda aquela situação, né? Da floresta, dessa equipe. Você perde toda a mixagem de sons, barulhinhos, a posição das vozes, né? Todo o som natural da coisa e você perde essa imersão na história, né? Pra mim, no filme de terror, geralmente, o som é mais do que 50% da história pra você levar susto, pra você entrar ali na trilha sonora. Só que isso é muito prejudicado por essa mixagem. Se liga nessa comparação entre o trailer com o áudio original russo e depois o áudio dublado em inglês pra você sentir a diferença. Eu cheguei a entrar em contato com a Paris Filmes pra tentar entender por que que eles estão chegando aí no Brasil com essa dublagem e eu não tive resposta, mas eu acredito que é que eles estejam negociando, né? Com distribuidores americanas, distribuidores que estão lançando o filme com o áudio inglês e não diretamente com a distribuidora da Rússia. Eu acho que é isso. Por fim, eu acredito que a conclusão do filme não vai agradar muito às pessoas porque ele segue pra uma linha bastante frenética, improvisada, eu diria. Qualquer coisa podia acontecer, inclusive uma tela preta com um corte brusco ali. Eu imaginei que o filme tinha acabado, mas aí ele nos dá a conclusão final, né? Que é uma resolução bastante ok, nada inovador dentro de todas as opções, mas naquele momento eu também já tinha me perdido um pouco sobre se eu me importava ou não com aqueles personagens. Com isso, A Viúva das Sombras é um filme de terror russo que eu me diverti assistindo, eu confesso. Ele é bem produzido, apesar da história e personagens meio bagunçados, mas a coisa que realmente afundou o filme pra mim foi essa dublagem em inglês que me tirou em vários momentos ali da história. Tem inclusive uma cena que é com a criança e o dublador que faz a criança é claramente um adulto fazendo uma voz fininha muito estúpida pra dublar essa criança. Então esse problema de áudio realmente me tirou do filme, ainda mais porque a cabine de imprensa desse filme foi virtual. Eu assisti com fones de ouvido em casa e isso aumentou ainda mais esse problema de mixagem de som e me tirou realmente do filme. Por isso minha nota para A Viúva das Sombras é 3,5 de 10. Gente, muito obrigado como sempre por assistir aqui os vídeos da Hora do Terror. Espero que vocês estejam gostando. Tem muito mais filmes, terror e séries sendo lançadas aí pra gente comentar. Então fiquem ligados aqui no canal. Eu sou o Fernando Ticom e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!